Sucesso Novo Calcinha Preta Que eu lembro de nós dois Tantas juras que fizemos Pra você sumir depois Eu vivo infeliz Só pensando em ti Como pode brincar Com os meus sentimentos assim Por uma bombagem E simplesmente sumir Confiava de olhos fechados Queria voltar Manda uma mensagem Estou pensando em ti Estou pensando em ti Eu te amo amor Planejamos uma vida Sou metade sem você Vem curar minha ferida Ou vou enlouquecer Eu vivo infeliz Só pensando em ti Porque eu não consigo te esquecer Eu te amo meu amor Porque eu não consigo te esquecer Eu te amo meu amor Planejamos uma vida Sou metade sem você Vem curar minha ferida Vem curar minha ferida Por uma bobagem Por uma bobagem E simplesmente sumir Com piada de olhos fechados Queria voltar Manda uma mensagem Estou pensando em ti Tô pensando em ti Eu te amo amor Tô pensando em ti Eu te amo amor Obrigado.